Glória a Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam, quantos podem glorificar a ele? Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 13, Otoniel, o melhor técnico do Brasil, abre o retorno, é que o sonho está uma benção, e na náquita, contando só o retorno, opa, glória a Deus, maravilha. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus, por esse, nós falamos rico, privilégio, rica oportunidade, primeiro em servir a Deus, no meio de bilhões de pessoas, o nosso nome está escrito no livro da vida, e no meio de bilhões de pessoas, servirmos o Senhor, congregarmos, aqui em Camboriú, sermos membro dessa igreja, estamos, assumir essa santa tribuna, que eu tenho andado pelo Brasil, e 90% ou mais dos pregadores sonham, em um dia dizer pelo menos um amém aqui. Aleluia! Parabéns para você, que congrega, nessa igreja abençoada, que sobreviveu a maior pandemia, que o mundo já passou, então você tem que ser grato a Deus. Atos capítulo 13, nós vamos ler, vou terminar meus agradecimentos. repita comigo, repita comigo, Ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despedirão. Pode sentar meus irmãos. No ano de 2020, há dois anos atrás, eu estava pregando, eu fui pregar em Itajaí, numa pequena igreja, de outro ministério. E Deus me deu uma mensagem, em João capítulo 2. Coisas maiores do que estas, você vai ver. E o Senhor disse, você vai pregar essa mensagem domingo, lá no pavilhão, domingo à noite. Eu disse, agora eu quero ver se o pastor Zilmar é homem de Deus. Se ele ouve a voz de Deus. Porque Deus falou comigo, e eu nunca tinha pregado aqui. E quando foi sexta-feira, o inferno desabou em cima de mim. No sábado, eu cancelei todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram. Coloquei privado todos os vídeos do YouTube. E disse, não vou pregar mais. Não vou mais fazer a obra. Vou dar um tempo. Aí eu lembrei que Deus tinha falado para mim vir. Quando deu domingo de manhã, mas eu tenho o quê? Eu tenho uma mensagem de Deus para entregar. E eu vim. Sabia porque Deus falou comigo. Agora eu quero ver. O pastor Zilmar é um homem de Deus. Deus falou com ele. Ele virou para trás e disse, o Zair, é você que vai pregar. Outra feita, eu tinha chegado de viagem itinerante, né irmão? Tenho que correr. Passei 30 dias pregando. Cheguei em casa no sábado. Domingo eu vou tirar para a família. O culto começa às 18h30. E já eram 19 horas. Eu não vinha para o culto. E o senhor disse, te arruma. Vai, entrega tudo. Eu disse, senhor, mas já começou o culto. Diz ele, corte. Coloquei rápido o terno e corri para a igreja e vim para cá. O pastor Zilmar virou para trás e disse, o Zair, você que vai pregar. E naquele dia, irmão, eu cacetei o satanás. Porque tinha uns doutores, conforme as suas próprias concupiscências, querendo voltar à fábula. Querendo atualizar a Bíblia. Quem tem que se atualizar é o pecador, meus amados irmãos. A Bíblia é o livro mais atual do mundo. Deus, ele não mudou. Disse Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É negar a si mesmo. E vim e entreguei a mensagem de Deus. Outro dia eu estava na escola dominical. Eu disse para a mulher, me lembra de eu anotar. Porque eu vou pregar essa noite. Deus falou comigo de novo. E o pastor Zilmar, se o Zair, é você que vai pregar. Eu já fui pastor de igrejas, também, por 12 anos. Deus, ele fala com o anjo da igreja. Aleluia! E Deus tem uma palavra de Deus. Não fique triste se você ainda não pregou aqui. Se Deus tem um projeto na tua vida. Como tinha na vida de Davi, que ninguém estava vendo ele. Estava lá no meio do campo. Mas a Bíblia diz, Salmo 89, versículo 20. Achei a Davi, meu servo. Com o meu santo óleo, eu ungi. Ninguém estava vendo ele. O profeta não conhecia ele. Os irmãos desprezavam ele. Até o pai não acreditava nele. Mas Deus conhecia o coração dele. E quando Samuel, quando Deus disse para Samuel. Até quando você vai ter dó de Saul. Havendo eu rejeitado. Vem, enche o teu vaso de azeite. Eu enviar-te a casa de Jessé. O Belemita. Porque dentre um dos seus filhos. Eu tenho me provido de um rei. E tem mais Samuel. Você vai me ungir. Quem eu te disser. Porque na obra de Deus. É quem Deus determina. É quem Deus levanta. É ele que levanta. É ele que coloca. É ele que tira. É ele que assalta. É ele que vai cumprir as promessas dele na tua vida. Antes que houvesse dia, ele é. E ninguém haja que possa fazer escapar das suas mãos. Porque operando ele, quem impedirá? Eu orei um ano, mais de um ano e meio no monte. Toda noite. Na hora que eu ia dormir, eu ia para o monte. Depois do culto, fazia o dever de casa. Na hora que era para dormir, eu não dormia. Eu ia para o monte. E depois de um ano e meio no monte. O Senhor disse, agora desce. E vai estudar. Porque eu vou te colocar nos maiores púlpitos dessa nação. Descia do monte. Está no YouTube a fazer culto na rua. Em Manaus, no meio da rua. Você vai ver demônio caindo por terra. Enfermidade sendo expelida pela boca, pelo ouvido, pelo nariz. Paralíticos andando. Está lá no YouTube, no meio da rua. Só que o Senhor disse, vai estudar. Que eu vou te colocar nos maiores púlpitos dessa nação. Olha eu aqui hoje. Ele cumpre promessa. Dia 1º agora. Eu estarei pregando na vigília do bom samaritano. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Ele falou, o teu respeito, Ele vai cumprir. Ele está trabalhando. Continua fiel, irmão. Se a luta está grande, eu queria um copo d'água que a minha boca secou. Foi buscar água. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar algumas experiências aqui acerca do jejum. Amém? Nós falamos muito em oração e oramos pouco. Mas a Bíblia, ela fala aqui. Que a igreja apostólica era uma igreja que não somente era uma igreja de oração, mas uma igreja também do jejum. Eles praticavam constantemente o jejum. E eu quero contar algumas experiências que eu vivi acerca do jejum. E essa mensagem, parte dela que eu estou pregando aqui, eu vou pregar em alguns lugares. Eu vou repetir. Eu tenho repetido essa mensagem porque é uma mensagem profética para esta geração. Porque há 17 anos atrás, Deus me deu uma revelação quando eu me despedia da igreja. Para sair para a missão. Não aqui irmão, lá no Pará. 18 anos atrás, depois eu vim para cá, fiz o estágio e saí para a obra missionária no Amazonas. Deus me revelou. Sabe porquê irmão? Nós pregamos acerca de Moisés. Nós falamos acerca da abertura do Mar Vermelho. Que coisa maravilhosa. Como Deus usou Moisés, quando ele levantava aquela vara, as mãos que Deus havia dado para ele. Poder e autoridade. Vinha as 10 pragas sobre o Egito. O rio Nilo, que é um dos maiores rios do mundo, se transformou em sangue. Era sinais, prodígios e maravilhas. Quando ele levanta aquela vara, Deus sopra nas águas e abre o mar. Quando ele falava rocha, a rocha brotava uma cachoeira. Nós pregamos acerca de Josué, que levantou a mão e disse para o sol se deter. Ele queria que não anoitecesse. E assim Deus ouviu a oração de um homem. E a Bíblia fala em Josué capítulo 10, versículo 14. Que até então não se tinha ouvido. Visto um fato daquele Deus ouvindo a voz de um homem. E ter parado o sol no meio do céu. Até no capítulo 10, versículo 14. De Josué, não tinha acontecido aquilo. Mas disse Jesus, as mesmas obras que eu faço, vocês também farão. E ainda farão maiores do que estas. Porque eu vou para o meu pai. E qual é a mensagem pregador? Nós vamos voltar a ver poder, prodígios, sinais e maravilhas. Não somente na natureza. Mas os sinais que Deus prometeu para a sua igreja. A igreja vai viver nessa hora do tempo do fim. Falamos do profeta Elias. Oh que coisa maravilhosa. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Agora. E o fogo descia. Pegava a capa e jogava sobre o Jordão. E o Jordão abria. E eu pergunto uma coisa para vocês. Deus, ele mudou? A Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Irmão, se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o grande peixe. Eu acreditaria. Não deixe nada roubar a tua fé. Satanás, ele quer roubar a tua fé. João, capítulo 5, versículo 4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É pela fé que você vai vencer. Aleluia. Romanos, capítulo 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Você acredita no que está escrito aqui. E a Bíblia, a palavra, se torna real. Poderosa, eficaz na tua vida. Primeiro demônio que eu expulsei. Eu tomei posse do que estava escrito aqui. Tarde da libertação. Tinha muitos milagres aqui nessa tarde. Eu estava todo sujo de concreto. Porque estagiário trabalhava aqui, Deus. Eu todo sujo fui assistir o culto. E de repente gritou uma mulher com uma legião de demônios. Os obreiros levaram ela para fora. O pastor Israel estava pregando a palavra. Eu tinha 19 anos de idade. Aleluia. E estava ali. Aí quando eu vi aquela mulher endemoniada, irmão. Eu lembrei de João, capítulo 4, versículo 4. Primeira, João. Aleluia. Filhinhos, sois de Deus. E já tem de vencido. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu tomei posse do que está escrito na palavra de Deus. Maior é Deus na minha vida. Maior é o Senhor na minha vida. Do que o demônio na vida daquela mulher. Eu vou lá e vou libertar ela agora. Levante a mão. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus. Toda a cédula que era contra você. Foi rasgada na cruz do Calvário. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele levou sobre si. Todas as nossas enfermidades. Todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. E pelas suas pisaduras. Fomos sarados. Levante a mão. Já foi profetizado. Receba o milagre da tua vida. Receba a cura. Não existe maldição hereditária. Não existe demônio. Não existe pecado. Maior do que o sacrifício. Do teu salvador. Relamai. Xené miô. Vanarai. Que amanda Arábia. Feche teus olhos. E levante a mão. Porque o inferno vai sair da tua casa. Vai sair da tua família. Vai sair da vida dos teus filhos. Todo espírito de opressão. O espírito de Deus vai descer. A unção que despedaça o jugo. O espírito que ungiu. A Jesus de Nazaré. Com o espírito santo. E com poder. Vai vir sobre a tua casa. Haverá libertação. Haverá restauração. E haverá cura. Você está sentindo a unção de Deus aí? O primeiro sermão de Jesus foi esse. O espírito do Senhor me ungiu. Para pregoar liberdade aos cativos e aos oprimidos. Libertar quem? Quem está oprimido pelo diabo. Ele disse em Mateus. Capítulo de número 11. Versículo 28. Vinde a mim todos vós que estão cansados. Sobrecarregados. E oprimidos. E eu vos aliviarei. Levanta a mão mais uma vez. Toda a opressão. Vai sair. Saia Satanás. Saia espírito de morte. Saia espírito de enfermidade. Saia espírito de dores. Saia dessa casa. E ele está aqui com as suas mãos furadas. Dizendo eu já paguei o preço. E dizendo parte retirada Satanás. Parte retirada os demônios. Parte retirada a maldição. Talvez a maldição vinha passando do tataravô. Bisavô. Avô. Era cachaceiro. Morreu na cachaça. Morreu nas drogas. Até você. Você foi comprado no sangue. A maldição cessa em você. A maldição não avança. O homossexualismo cessa em você. A droga cessa em você. Toda a opressão cessa em você. Porque você foi comprado. Ele pagou o preço. É maior. Você está sentindo ele aí? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Levante a mão e recebe o renovo de Deus. Que aqui irmão. Eu vim da oração aqui irmão. Tem vida no altar. Levanta a mão aí. Meu Deus. Começa a renovar. Começa a dar esperança a esta pessoa. Ela tem autoridade. O diabo enganou ela. Dizendo que ela não tem. Mas ela tem. Seja renovado. Agora. Toma posse. A posição que eu te coloquei. Usa da minha autoridade. Que língua bonita aí. Esté me conte. Lebrai. Nós vamos voltar a ver milagres irmãos. Nós vamos atrair o céu. Os anjos. A glória. Como o pastor. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 22 versículo 30. E busquei dentre eles um homem. Que estivesse perante mim. E essa terra para que eu não a destruísse. Mas a ninguém. Eu encontrei. Mas se Deus olhar hoje. Para Camboriú. Olhar para esse altar. Olhar para essa igreja. Ele está encontrando um homem. Ele está encontrando uma mulher. Ele está encontrando um jovem. Ele está encontrando alguém. Que está na brecha. Dizendo Senhor. Eu estou aqui. Pode contar comigo Senhor. Eu quero ser como Daniel. Foi na Babilônia. Eu não quero me contaminar. Com o manjar do rei. Eu não quero Senhor. Destruir o meu corpo. Que é tempo do Espírito Santo. Eu quero fazer a diferença. Cadê o homem. Cadê a mulher. Que quer dizer para Deus. Conta comigo Senhor. Conta comigo Senhor. Onde tem homem. Mulher de Deus. Na brecha. O diabo não faz o que quer. Aleluia. É minha narai. Mas quando não tem. Ele destrói. Daniel se colocou na brecha. Na Babilônia. Ele disse. Eu assentei. Ele assentou no seu coração. A não se contaminar. Com o manjar. Do rei. Olha Daniel. Na Babilônia agora. Está todo mundo agora. Enchendo a orelha de pírsel. Na Babilônia agora. Está todo mundo andando de calça rasgada. A moda agora. Daniel. É fazer tatuagem. A moda agora. É idolatria. Daniel. Não. Não. Eu vou me santificar. E a Bíblia diz que Daniel. Já chegou. Na Babilônia. Chechurrando. Daniel. Faz um jejum. De 21 dias. Sabe o que aconteceu? Depois do jejum. De 21 dias. O anjo. Desceu. E o anjo disse. Eu vi. Por causa. Da tua palavra. Das tuas palavras. A tua oração. Chegou lá. E ele. Me mandou. Ei. A tua oração. Está chegando. A tua renúncia. Está chegando. O teu jejum. Está chegando. E ele. Está dando ordem. Aos seus anjos. Ao teu respeito. O anjo disse. Eu vim. Por causa. Das tuas palavras. Quando jejuamos. Nós trazemos. A glória de Deus. Cornélio. Capítulo 10. De Atos. Ele não era judeu. Ele não era cristão. Ele era um homem temente. De boas obras. E vou jejuar. Durante quatro dias. Ele jejuou. Até a tarde. E no quarto dia. O anjo. Desceu. Bendito seja. O nome. De nosso Senhor. E o anjo disse. Deus recebeu. A tua oração. O teu jejum. Subiu. Sabe o que eu aprendo aí? Quando Daniel. Jejuou. O anjo desceu. Quando meu amado irmão. Cornélio. Jejuou. E o anjo desceu. E Daniel não tinha o nome de Jesus. Cornélio não usou o nome de Jesus. Imagine você no jejum. Na oração. Em nome de Jesus Senhor. Envia o teu anjo lá na boca de fumo. Liberta o meu filho de lá agora. Envia o teu anjo lá na boate Senhor. Quebra as cadeias do diabo. Traz de volta o meu filho. A minha filha. Para tua casa. Eu não gerei filhos. Para Satanás. Eles são teus. Aleluia. Nós precisamos voltar a cultura do jejum. No antigo testamento. Tinha um dia obrigatório. Que era o dia da expiação. Mas nós vamos encontrar. Eles constantemente jejuando. Como Daniel. Os discípulos de João. Jejuavam em Mateus. Lucas 5. Perguntaram para Jesus. Os discípulos de João. Jejuam constantemente. Os fariseus. Jejuam duas vezes por semana. E os teus discípulos. Só ficam comendo e bebendo. Ele disse. Como podem fazer jejuar. Os convidados da boda. Enquanto o noivo está com ele. Dias virão. Que o noivo será tirado. Aí eles. Vão. Jejuar. Não se pode pegar roupa nova. E remendar roupa velha. Não se pega vinho novo. E coloquem outro velho. Porque vai romper. Eles ainda não estão preparados. Para o novo de Deus. Que está vindo. Essa igreja. Vai provar. Coisas. Sobrenaturais. Eu vou subir. E eles vão jejuar. Eu comparo. Que o jejum. Deus te dá um dom. Você tem uma ferramenta. Dom de profecia. Dom de cura. Palavra da sabedoria. Dom do discernimento. É uma ferramenta. Que Deus te deu. Aí compara essa ferramenta. Com. Se fosse uma foice. Ou um facão. Para você trabalhar. Quando você jejua. E se aplica no jejum. E na oração. É como você estivesse. Afiando a ferramenta. É como você estivesse. Afinando o instrumento. Aí você faz pouca força. Você produz muito. Mas crente que não ora. Crente que não jejua. Crente que não tem vida com Deus. Ele grita. Ele se esgoela. Ele faz força. Ele se cansa. E não tem resultado. Mas onde tem altar reparado. Onde tem vida no altar. Onde tem lágrimas da oração. Onde tem quebrantamento. A glória desce. Que língua bonita aí. Estere me ouve. Achei. Dele me ouve. Inaraia. Essa língua que o diabo não quer ouvir não. Mas ele vai ouvir. Ele vai ouvir. O renovo chega na tua vida. Chega na tua vida. Recebe o renovo de Deus aí. Pega o renovo de Deus. Pega a unção. Pega a graça. Pega a tua vitória. E ele jejuando. Disse o espírito. Apartai-me em Saulo e Barnabé. Quando nós jejuamos. Deus fala. Quando nós jejuamos. Deus direciona. Vou contar duas experiências. Para terminar. O profeta Joel diz. Capítulo 22. Versículo. Capítulo 12. Versículo 28. E a disser-lhes o Senhor. Que depois. Diga depois. Derramarei. Do meu espírito. Sobre toda a carne. Depois de que? Capítulo 1. Versículo 14. Santificai um jejum. Apregoai um dia de proibição. Congregai os anciões. Moradores da terra. Na casa do Senhor. Votou nosso Deus. Clamai ao Senhor. Capítulo 2. Versículo de número 15. Tocai a buzina em sião. Santificai um jejum. Procamai o dia da proibição. E a disser. Que depois. Derramarei. Do meu espírito. Sobre toda a carne. Vossos filhos. E vossas filhas. Profetizarão. Vossos. Velhos. Sonharão sonhos. Vossos jovens. Terão visões. E também sobre os vossos servos. E vossas servas. Sobre os escravos. Naqueles dias. Derramarei do meu espírito. No antigo testamento. Só reis. Sacerdotes. Profetas. Juízes. E nazireus. E uma única vez. Os anciões. Recebiam o poder de Deus. E todo mundo ficava admirando. O que é isso? O que Davi está sentindo? Quando ele leva a arca. O que sente Moisés. Quando levanta. Aquela vara. O que sente Elias. Mas veio o avivamento. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E de repente. Veio do céu um barulho. Como de um som. De um vento veemente. Peduoso. E encheu toda a casa. O Espírito Santo desceu. Não só sobre reis. Sacerdotes. Profetas. Juízes. E nazireus. Sobre todo. Sobre o escravo. Sobre o africano. Sobre o grego. Sobre o irmão europeu. O americano. O índio. O asiático. Toda a carne. Vai ser alvo. Da glória. E do poder de Deus. Até os servos. Naquele dia. Serão cheios da minha glória. Diga glória a Deus. Eu comecei uma busca. Fui para a missão. Ano de 2006. Eu estava na Amazonas. Fazendo a obra missionária. Eu disse. Eu vou buscar o Senhor em jejum. Eu era solteiro. Orava. Mas estava faltando alguma coisa. Eu dizia. Senhor. Cadê os milagres? Cadê os milagres? Creio que tu não mudaste. O que está acontecendo? Eu quero ser cheio do teu Espírito. Fui para o jejum. Uma semana. Jejuava durante o dia. Comia a noite. Depois do culto. Um brotinho. Um brotinho é uma fatia de pizza. E uma Coca-Cola. Eu ia na lanchonete da irmã Ivane. Que hoje é minha sogra. E ela. Você não quer vir almoçar? E disse. Irmã não posso almoçar. Eu estou no propósito. Eu estou só. Comendo depois do culto. E ela disse. Mas Coca-Cola e pizza. Eu vou fazer comida para ti. A partir de hoje. Jejuei uma semana. Jejuei 15 dias. Eu consegui 15 dias. Vou até 21 dias. Quando eu cheguei 21 dias. Eu vou a 30. Cheguei a 30. Vou a 40. Depois dos 40 irmão. Eu andava pegando fogo na rua. Eu entrava no restaurante. As pessoas olhavam para mim. Ah! Caia endemoniado. Disse o que está acontecendo. Que fogo é esse que está queimando em mim? Eu aprendi que no Novo Testamento. Quando preparava o altar. Colocava o sacrifício. Deus mandava. Deus mandava. Então tem pastor que diz que jejum não é sacrifício. Mas Paulo disse assim. Rogo-vos irmãos. Pela compaixão de Deus. Que apresentei o vosso corpo. Como sacrifício vivo. Agradável a Deus. Porque esse é o vosso culto. Rá, senhor. Por que esse fogo? Colocava o termômetro em mim. As pessoas pegavam em mim. E aí tu está ardendo em febre. Colocava o termômetro. Temperatura normal. Era igual o fogo da saça. Queimava. E não se consumia. Quem já foi no monte irmão. E orou. E o mato pega fogo. Acende tudo. É o poder da oração. É o poder da busca. É o poder que abre porta. É o poder que desce o céu. Eu comecei a ver milagres extraordinários. Desde lá nunca mais descuidei. Com 37 dias de jejum. Jesus apareceu para mim. Eu não vi o Senhor. Mas ele me arrebatou. Eu não via ele. Mas ele estava do meu lado. A Bíblia diz que o homem nenhum viu o Senhor. E permaneceu vivo. Ele mostrou uma mulher despida. Em cima de uma cama. Num quarto todo de branco. E aquela mulher estava nua. Me chamando. E eu dizia. Fulana. Era a vizinha do pastor. Jesus disse. Cuidado com ela. Que ela quer destruir a tua vida. Aí ela se transformava numa outra mulher. E eu dizia. Se clama. E Jesus disse. Ela também quer destruir a tua vida. Aquelas mulheres tentaram destruir a minha vida. Me acusaram de adultero. Eu. Jesus me tirou daquele quarto. Me levou para outro quarto. Tudo branco. Naquele quarto todo branco. Tinha uma TV enorme. Chiando. E Jesus disse. Tu estás me buscando para ser cheio do meu espírito. Tu queres ser cheio do meu espírito. Eu disse. Eu quero Senhor. Ele disse. Tira o teu olho. Dessas. Coisas. Televisão é uma. É singular. Mas ele disse. Dessas. Coisas. Tem crente que fica o dia todo. A madrugada toda. Na Netflix. Na novela. Eu duvido irmão. Um crente. Que passa a madrugada na Netflix. Uma irmã noveleira. Cantar. Que Jesus curar. Batizar com o Espírito Santo. Que é ser cheio do espírito. Irmão. Largue essas coisas. Quando eu deixei de assistir novela. Em 2001. Que é 2002. Eu me entreguei para Jesus. As novelas que passavam na Globo. Anjo que caiu do céu. Sabe qual foi o anjo que caiu do céu? Satanás. Porto dos milagres. Guma. Marco Palmeira. Eu me lembro. O que teve de gente que se converteu. Se tornou devoto em Emanjá. Ele sofre um acidente. Estava se afogando. E clama por Emanjá. Aí Emanjá vem. Socorre ele. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me sobreviverá o socorro? O meu socorro não vem do monte. O meu socorro não vem de Emanjá. O meu socorro não vem de Tranca Rua. Não vem dos ídolos. O meu socorro, o nosso socorro. Vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Quando eu era criança. Eu me lembro daquela música novela Tieta. Tieta não foi feita da costela de Adão. É mulher. É o diabo. É a própria tentação. Tieta é a serpente que rondava o paraíso. Qual era a serpente que rondava o paraíso irmão? Era Satanás. Quer ser cheio do Espírito Santo. Deixa a rede globo para lá. Vem para a casa de Deus. Vem buscar o Senhor. Vamos ficar em pé que eu quero orar por vocês agora. Se você quiser ser cheio. Se não quiser, continue na vida que você leva. Eu quero orar nesse momento por milagres. Libertação. Salvação de almas. Eu quero orar por você. Está bem, mas que tem alguém na tua família que está oprimido nas drogas. No vício. No alcoolismo. Você que está em depressão. Você que pensou em suicídio essa semana. Vem aqui agora. Que Jesus vai te curar. Você que teu filho está afastado dos caminhos do Senhor. Não olha para a aparência irmão. Mas olha para a minha fé aqui. Que eu creio nesse livro santo. Sai do teu lugar e vem agora. Que eu quero orar por você. Eu estive agora em outubro do ano passado. Em marchas para Jesus. Pregando para uma multidão. Eu quero incentivar você a jejuar e orar. De ter fé para Juruá no Amazonas. Ou de barco ou de avião. Eram dois dias de barco. Eu disse vou jejuando. Vou jejuar três dias. Quinta-feira quando foi sábado. O barco aportou no porto. A dona do barco disse assim. Pastor eu estou preocupada porque o Senhor não veio fazer as refeições. O Senhor não gosta da comida dos amazonenses. Eu disse não irmão. Eu sou amazonense. É que eu vou estar pregando na marcha hoje. Domingo amanhã. E eu quero que Jesus salve almas. Domingo amanhã vai lá. Ali ó. No centro de eventos. E a senhora vai ver o que Jesus vai fazer. Cinquenta e duas almas para Jesus. Demônios gritando na arquibancada. A enfermidade sendo expelido. Parece que tinham colocado uma turbina na minha costa irmão. Então eu recebi o teu sacrifício. Estenda a mão para cá igreja. Satanás. Saia da casa dessas pessoas. Espírito de doença. Espírito de enfermidade. Espírito de depressão. De angústia. Espírito da opressão. Sai do filho. Sai da filha. Sai do casamento. Sai da vida financeira. Todo o mal agora. O mal que foi pago. Maldição hereditária. Trabalho feito. Obra da umbanda. Que banda? Do candomblé. Da magia negra. Espírito do mal que foi derrotado na cruz do calvário. Sai agora em nome de Jesus. O mal que veio por um caminho. Saia por sete agora. Toda a opressão. Toda a angústia. Toda a perturbação agora. Seja repreendida da vida dessas pessoas. Todo o mal agora. Em nome de Jesus. Sai agora doença. Maldição hereditária. Toda a opressão. Dor de cabeça constante. Nódulos. Caroço. Infecções. Raiz de câncer. Toda amarração. Todo o mal. Seja queimado. Seja repreendido. Espírito de morte. Essa pessoa que é vítima de bruxaria. De macumbaria. Saia. Diabo. Saia maldição. Eu abençoo esse lar. Eu abençoo essa casa. Toda a opressão vai embora. Cadê uma obreira aqui? Uma obreira aqui. Toda a opressão vai embora. Todo o mal. Todo o inferno. Sai da casa dela. Sai da vida dela. Em nome de Deus. Seja queimado. Seja queimado. Recebe a vitória. Recebe o milagre de Deus aí. Por a macha. E a minha mão se transforma numa bola de fogo agora. Opera o milagre na vida da tua filha. Senhor desse momento. Toda a opressão. Aleluia. Tem um demônio saindo lá do quarto. Da cabeceira da cama. Que não deixa essa pessoa dormir. Que não deixa essa pessoa ter paz. Vai embora agora. Perde as forças e vai embora. Aleluia. Toda a opressão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai da casa dela. Sai da família dela. Sai da vida dela. Alá abrachai comandará a bagaia. Saia. Todo o mal. O mal que entrou pela boca. E se alojou no estômago. Essa pessoa que sente dores. Não consegue se alimentar direito. É você que está aí maldito. Saia. É você que tem falado na mente desta pessoa. Espírito da morte. Vai embora agora. Abandona a casa. Abandona a família. Abandona a maldição. Todo o mal agora. Toda a opressão no nome. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você que quer entregar a tua vida para Jesus. Vem agora. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus. Aleluia. Se tem alguém passando mal, irmão. Meu tempo acabou. Se tem alguém passando mal. Pastor, eu estou tremendo. Senti pontada na cabeça. Meu estômago. Minha mão está suando frio. Se tem alguém passando mal. Corre aqui que eu quero colocar a mão sobre a tua cabeça. Se tiver. Se tiver alguém que está sentindo isso pontada na cabeça. Dor na nuca. Tontura. Sai do teu lugar e vem. Se alguém sentiu isso. Na hora da oração. Se não. Coloque as duas mãos sobre a cabeça agora. Aleluia. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua família. Eu abençoo em nome de Jesus. Receba a vitória. Receba o milagre. Diga a minha vida. A minha família. É uma benção. Todo mal. Vai embora. Para sempre. Em nome de Jesus. Saia. Saia. Recebe a vitória. Recebe o refrigério. Recebe a graça de Deus. Deus te abençoe. Volta para o teu lugar. Em nome de Jesus.